Música Todo pai e toda mãe quando decidem ter um filho esperam tratá-lo com amor e carinho para o resto da vida Mas quem tem criança pequena ou até adolescente sabe que a convivência em casa nem sempre é fácil e na tentativa de impor limites aos próprios filhos os pais acabam ultrapassando os limites do bom senso É quando a bronca ainda na base da conversa se transforma em gritos e em violência física No Globo News Especial, vamos ver como essas agressões podem prejudicar o desenvolvimento das crianças e saber o que pode ser feito para resolver esse problema como aqui na Suécia, onde bater nos filhos é crime A violência infantil quase sempre acontece dentro de casa longe dos olhos da sociedade Todo mundo sabe que ela existe mas poucos tocam no assunto Vai desde uma palmada com a intenção de disciplinar o filho até agressões cruéis no momento de raiva descontrolada dos pais Quem sofre a consequência são bebês, crianças e adolescentes indefesos diante do tamanho e da autoridade dos pais e o resultado fica gravado para sempre no corpo e na aula No Brasil, bater nos filhos, pelo menos de leve é algo aceito culturalmente por muitos Um hábito errado na opinião de psicólogos e médicos Qualquer castigo é um abuso Então, um abuso pode ser ou físico, ou psicológico, ou sexual ou uma negligência, segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde Então, o castigo em si é o uso da força ou uma ameaça de força dessa pessoa de confiança sobre a criança Então, a pessoa que tem o controle a criança é dependente dessa pessoa e essa pessoa pune a criança como se ela fosse um objeto qualquer e não um ser humano e que tem direitos Às vezes, as consequências da violência aparecem na infância outras, na idade adulta Esse trauma tem uma repercussão que nós chamamos problemas pós-traumáticos que vão desde o distúrbio do aprendizado crianças que não conseguem se concentrar numa escola começam a tirar notas baixas às vezes até porque não conseguem dormir de tanto medo que vão ser castigadas à noite até choros, choros muito frequentes até mais tarde na vida adulta problemas mentais, depressão, risco suicida uso de drogas, o uso de álcool e aí a gente vê o ciclo que vai se tornando entre as gerações Muitos pais tratam os filhos como adultos na hora de uma briga O problema é que as crianças estão em plena fase de desenvolvimento sem a capacidade plena de se defender de agressões que ferem física e psicologicamente O filme Mamãezinha Querida conta a história real da relação violenta da atriz americana Johan Crawford com a filha Cristina São imagens fortes que mostram a crueldade da mãe famosa contra a filha pequena O filme é baseado no livro autobiográfico de Cristina em que ela expõe um lado obscuro da atriz Dentro de casa, Johan Crawford se revelava uma pessoa descontrolada e agressiva Isso deixou traumas permanentes na filha A criança está no que nós chamamos de maturação cerebral Então leva quase que 20 anos para uma criança, desde o início, compreender o que está se passando A criança não entende algumas ordens Ela está justamente em crescimento e desenvolvimento cerebral E é da maior importância que ela se sinta querida, amada E não ao contrário, todo tempo violentada, castigada O assunto é tão sério que em 31 países existem leis contra punição infantil No Brasil, o projeto está para ser votado no Congresso O projeto de lei 7672 altera o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 E estabelece o direito dos filhos de serem educados e cuidados Sem o uso de castigos corporais ou tratamento cruel ou degradante A proposta é usar a rede de serviços do governo Para explicar aos pais como disciplinar os filhos sem a violência Também fica estabelecido que qualquer funcionário público Deve denunciar casos ou suspeitas de maus tratos A multa para quem não denunciar é de 3 a 20 salários mínimos Essa lei, como eu disse, é uma lei educativa E é uma lei que eu entendo que são mudanças de valores, mudanças de conceitos Não é uma lei, primeiro, nenhuma lei vai mudar qualquer coisa apenas por ela Mas ela vai pautar que o executivo possa implantar o que é absolutamente possível fazer o que está ali Sem custo, inclusive com uma rede já formada, com programas que já existem Mas que falta esse olhar E a sociedade ter a informação para que possa cobrar Porque você mudar o hábito de não usar um cinto de segurança De fumar em lugares que não pode Tudo isso é um processo que acontece durante gerações E mudar essa cultura, a cultura do bater vai ser também um processo de gerações Mas uma coisa é muito certa Educar não é de maneira nenhuma você agredir o físico É você tocar a alma daquilo e da criança ou do adolescente que você quer mudar Qualquer conceito que você queira passar Esse projeto, antes de mais nada, é um compromisso que o Brasil fez com a ONU Em mudar a sua legislação e garantir que as nossas crianças sejam educadas Protegidas, né? Sem o uso do castigo corporal cruel ou degradante Sem tratamento humilhante Ele, de uma forma clara, deixa isso explícito no ECA que não existe hoje Então é uma mudança realmente bastante forte para o Brasil Até porque o Brasil, ele culturalmente usa a ferramenta como pedagógica através do bater E essa garantia cabe a esse acordo feito com o ECA Com a ONU, para que a gente possa, de fato, dar esse direito às crianças Na Suécia, a lei existe há 32 anos O país foi pioneiro no combate radical à violência infantil Mesmo com anos de experiência, os governantes afirmam que é importante, a todo momento, fazer campanhas de conscientização Eu acho que isso tem que continuar todo o tempo E o que nós... Se você olhar nos anos 60 O número de pais que apoiam a violência corporal Foi de cerca de 50% E então, isso caiu rapidamente em menos de 10% Agora, nós estamos com medo de que o número de pais que aceitam a violência corporal Não é praticado, mas aceitado É aumentando Para essa parlamentar, que já esteve no Brasil discutindo o assunto A lei pode ser aplicada em qualquer país Apesar das diferenças culturais e econômicas O assunto é considerado tão importante na Suécia Que até a rainha Silvia abriu espaço na agenda apertada para conversar com a nossa equipe Nascida na Alemanha, ela morou 10 anos no Brasil E defende a aplicação da lei aqui Acho que isso pode ser replicado em todo mundo Deve ser uma lei Que é uma parte dos direitos das crianças E uma criança que é humilhada Uma criança que não é amada É criança que vai ter problemas mais tarde E é uma criança que mais tarde, como pais, também vão ter problemas E essa violência continua E também vai ficar maior e aprofundizar De maneira que eu acho que todos políticos, como mídia, como pais, todos deviam pensar nisso Que a criança, mais tarde, continuaria com esse tapa de amor Não dói, porque dói No próximo bloco, quais são as alternativas para educar os filhos sem usar a violência É difícil combater um inimigo invisível Por isso, na Suécia, a orientação é ficar de olho nos sinais de violência contra as crianças Nessa pré-escola, nos arredores da capital, Estocolmo Praticamente todos os alunos são filhos de imigrantes A professora diz que mesmo não sendo cidadãos aqui Eles têm os mesmos direitos e os pais as mesmas responsabilidades que um sueco Karen Danielson conta que os professores da escola são treinados Para identificar possíveis sinais de agressão Mesmo sem marcas físicas Por exemplo, quando as crianças se escondem Não querem falar Ou quando apresentam comportamento violento Em caso de suspeita de agressão Os pais são chamados para conversar E dependendo do caso São orientados a buscar ajuda nos serviços sociais E em grupos de apoio Os educadores são muito competentes Para saber interpretar os sinais de que houve violência em casa Por exemplo, quando as crianças se escondem ou não querem falar Quando elas batem ou empurram outras crianças Ou quando tem comportamento agressivo Outra maneira é tentar ver marcas físicas nas crianças E nesses casos, os pedagogos têm obrigação de fazer uma queixa formal Falam primeiro com a direção da escola E depois é decidido como os pais serão abordados Para saber por que os filhos estão com marcas nos braços Ou por que estão reagindo de alguma maneira Por vezes, os pais confessam que de fato não conhecem outra maneira De tomar conta dos filhos sem violência Se eles têm um comportamento violento Nesse caso, os educadores podem ajudar Contactando os serviços sociais e as centrais de família Para que os pais aprendam a lidar com os filhos de outra maneira Bem perto da escola funciona um desses centros As coordenadoras explicam que usam uma metodologia específica Para ensinar os pais a conviverem melhor com os filhos Eles são avaliados individualmente e encaminhados a um dos programas escolhidos Os pais também são estimulados a conversar A trocar experiências com outros casais na mesma situação Os resultados são positivos As pesquisas mostram que os maus tratos contra os filhos Caíram 50% nas famílias que passaram pelo programa Convencer os pais a não bater nos filhos É apenas um dos objetivos dos suecos O outro desafio é ensinar as crianças desde cedo A reconhecerem seus próprios direitos individuais O tema da violência infantil é ensinado nas escolas As crianças aprendem que devem obedecer Mas também devem ser respeitadas pelos adultos Em caso de agressão ou uma simples ameaça São orientadas a denunciar o ato na hora A organização não governamental Children's Rights in Society Existe há 40 anos Nasceu depois que uma menina foi espancada até a morte pelo padrasto Na época, muita gente ouviu os gritos da menina Mas ninguém fez nada Hoje, a ONG tem linhas exclusivas de telefone Para receber denúncias e orientar crianças e adolescentes Eu acredito que é muito importante ensinar eles os direitos Eu acredito que eles começam a conhecer os direitos E muitos contatos que eles têm com nós Eles nos dizem que eles tentaram dizer um adulto Que talvez eles foram mortos em casa Ou foram mortos em escola Mas às vezes adultos não escutam o suficiente Então eu acredito E também temos crianças que nos perguntam Se é ok que minha mãe me batem Então eles não sabem realmente se não é ok Alguns defendem a palmada como elemento disciplinador Até um certo limite A palmada educativa é apenas um dos recursos Que os pais têm como opção ao educar os seus filhos Quem deve colocar limite nos filhos, principalmente, é o pai e a mãe E existem várias formas Os pais podem conversar com o filho Os pais podem colocar para pensar Que é o tão famoso colocar no cantinho para pensar Sendo que, por exemplo, uma criança de dois anos de idade Ela não tem ainda capacidade cognitiva Para pensar de fato Para refletir com profundidade Existe também a troca Já você não almoçou devidamente Você não fez a lição de casa Então você perdeu o cinema Então você perdeu a sobremesa É só uma troca Se nós adultos precisamos de troca As crianças precisam também E o tapa na bunda Seria um castigo para situações mais graves Como as leis de trânsito Se você for pega falando ao celular Você não vai para a cadeia Mas se você for pega Alcoolizada Assassinou uma pessoa Com um carro tapotado A sua punição é outra A sua punição é severa E existem algumas atitudes das crianças Que precisam, sim, de punição severa Outros afirmam que Não bastassem as consequências físicas e psicológicas O ato de bater Mesmo de leve Não resolve o problema da indisciplina Não funciona Então, como você falou Culturalmente Ah, meus pais me bateram E eu estou vivo Mas todas as pessoas Se lembram Desse problema Desse episódio Por quê? Porque foi um trauma Foi um trauma que sofreu Aquilo fez uma ruptura No que nós chamamos O elo afetivo Que você tem O elo de respeito com o seu pai Então você não tem que ter Uma relação de medo Você tem que ter uma relação de afeto Você tem que ter uma relação de respeito De compreensão E não ao contrário Então nós queremos justamente Transformar o que você chama De uma cultura punitiva Repressora Numa cultura construtiva No que nós chamamos Uma parentagem positiva Quais seriam então As alternativas aos pais Na hora de impor limites aos filhos Viemos até o hospital infantil Astrid Lindring Em Estocolmo Que atende cerca de 200 crianças por ano Vítimas de violência O pediatra Per Bergstrom Que faz parte do grupo especial De proteção à criança do hospital Diz que o primeiro passo Para resolver o problema Está na reflexão E no diálogo Bom, vamos dizer que você tem muito jovens I think that one way If you can't comfort a little child It's better to let him lie In his bed And take a walk Or go out Take a rest Instead of just Trigger the situation There is a syndrome We call it shaking baby syndrome When parents are shaking their babies Which will make the head Fall front and back And that causes real bad brain damages And will often lead to blindness And severe neurological conditions The alternatives are to educate children To tell them what to do And to make them understand Why they are not going to do those things You don't want them to do With corporal punishment And you often induce fear In the child O importante É manter aberto O canal da conversa E conquistar O respeito dos filhos Na base Dos bons exemplos I mean it all begins With your upbringing And if you have seen That there are other ways Of teaching children things Than beating them I think that's something I think that's something That you bring Into your adult life And I think that is so important To set the positive examples And to see that To discuss with a child To reason To show To be the good example That's how you raise Very positive children I believe that How we as adults Are to our children Is what the children will become So we want our children To become violent We should sort of abuse them But if we want our children To be trustful And to be caring for each other And to be secure We have to show them How you are in relationships And that even if you are angry At each other You can talk And you can show Your emotions In other ways A child is learning If you show A child has an enormous curiosity If you show And talk With this child She will want to do The best possible And not the opposite So we are just wanting To transform This negative This punitive The punishment In something positive In something Constructive For the child To be continued Legenda Adriana Zanotto